Bom dia! A ternura bate a porta. Nada como uma disputa, seja no campo das ideias, seja no território das preferências, para vermos em ação a nossa própria aspereza. Nós podemos, não devemos, mas podemos, tratar os outros com uma incrível dureza. Nossa indelicadeza adquire proporções que nos desconcertam a nós mesmos. Nossa dureza se manifesta quando desqualificamos os que são diferentes de nós. Nossa aspereza ganha corpo quando desferimos comentários negativos, geralmente desnecessários, contra pessoas, até mesmo contra algumas que nunca nos fizeram mal. O melhor, contudo, é que somos capazes de gestos de ternura, e são eles que nos devem representar. Temos algumas razões para sermos amargos, mas temos muito mais motivos para sermos ternos. Resistimos à ternura porque concordamos que a violência é uma boa alternativa, e a escolhemos. Resistimos à ternura quando permitimos que a amargura se espalhe pela pele do nosso corpo, e se torne a nossa armadura para a guerra que queremos. Praticamos a ternura quando decidimos imitar a Jesus, e a todos que buscávam ou buscam também imitá-lo. Praticamos a ternura quando pedimos a Deus que nos dê corações apitados pela bondade que não desiste. Eu leio para você aqui, então, a sabedoria do apóstolo Paulo em Colossenses 3, 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe dou o meu bom dia! Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe dou o meu bom dia!